Você se levantou e me deixou aqui Sentado nessa mesa foi embora Nem quis ouvir E agora Os planos que eu fiz O jantar a luz de velas pra me declarar E o buquê de rosas que eu pedi pra te entregar Quinze anos, tantos sonhos, tantos planos Nossa história não pode se acabar Como pode ser o fim Se um dia se entregou pra mim Jorando que era eterno tudo que passamos e vivemos juntos A saudade vai te encontrar E você vai ver me procurar Sinceramente espero que meu coração não seja de outra Mas te deixo ir E se encontrar outro alguém Seja feliz Você se levantou e me deixou aqui Sentado nessa mesa foi embora Nem quis ouvir Nem quis ouvir E agora Os planos que eu fiz O jantar a luz de velas pra me declarar Do buquê de rosas que eu pedi pra te entregar Quinze anos, tantos sonhos, tantos planos Nossa história não pode se acabar Como pode ser o fim Se um dia se entregou pra mim Jurando que era eterno tudo que passamos e vivemos juntos A saudade vai te encontrar E você vai ver me procurar E sinceramente espero que meu coração não seja de outra Mas te deixo ir E se encontrar outro alguém E se encontrar outro alguém Seja feliz Jurando que era Jurando que era A saudade vai te encontrar E você vai ver me procurar E sinceramente espero que meu coração não seja de outra Mas te deixo ir E se encontrar outro alguém Seja feliz